Oi e aí, bem-vindos a mais um vídeo desse canal, mais um vídeo de usados da semana no iSIM. Estou usando o mesmo tudo de ontem. Hoje, nos lábios, batom de Fuse Mood. Na realidade, não é batom. Tinta de Balmy de Fuse Mood de Ruby Rose. Esse é o tom Tinta de Red. Já recomendei ele lá no Instagram pra vocês. Ele é maravilhoso. Vamos que vamos, vamos falar de últimos usados da semana. Reuni aqui tudo que usei no meu cabelo, no meu corpo, alguns produtos pra limpeza e até mesmo o cuidado do rosto pra gente poder conversar. Inclusive, foi uma semana que acabou muitos produtinhos. Então, acho que o usados da semana, o usados não, o acabados do mês de setembro vai render aí. Porque eu não estava esperando acabar todos os produtos, mas tenho acabado com alguns produtos. Vou começar com máscaras capilares, como eu sempre gosto de fazer. Eu estou pegando todas elas aqui. Gente, eu olho pro lado porque eu não consigo ter bancada aqui na minha frente. Eu gravo aqui na cama, no quarto. E aí eu boto os produtinhos na cama e a gente vai conversando. Eu vou começar com a máscara de Dove. Texturas reais pra etapa de nutrição. Gente, essa bicha é incrível. Incrível. Tudo. Fragrância, performance, consistência. Muito boa. Meus fios gostam bastante. Ela é pra cabelos ondulados, cachados e crespos. A Dove acertou muito aqui nessa belezinha. Próxima máscara pra etapa de hidratação. Monange, Cachos Que Tal. Tem resenha dessa linha aqui no YouTube. Tem resenha da máscara lá no meu Instagram. É outra, assim, que já é o meu segundo potinho de máscara. A bicha é muito boa, vale muito a pena e tem um ótimo custo-benefício. Já as últimas duas etapas que foram hidratação e reconstrução. Reconstrução e hidratação, na realidade. Eu usei esse daqui, Advents Techniques de Avon, Cachos Fabulosos, que foi uma máscara que não deu certo pra mim, mas eu potencializo ela com os concentrados fortalecedores da Fosse Vitamina. Tem resenha dessa linha aqui também no canal e também falo mais dela lá no meu Instagram. Já tem bastante tempinho, mas tá lá os posts. Vocês podem conferir. E assim, esses concentrados são muito bons. Então, eu usei aqui o fortalecedor pra reconstrução, o regenerador, perdão, para reconstrução e o hidratante para a hidratação. Essa máscara aqui vai dar no máximo mais dois usos, graças a Deus, e eu finalizo com ela. Vamos falar de shampoo e condicionador e estou testando esta duplinha aqui, para em breve trazer resenha pra vocês. Palmolive, já tinha bastante tempo que eu não testava nada de Palmolive. Essas aqui são das últimas novidades da marca. É a linha Hydrate, com ácido e alurônico. Diz que preenche a fibra capilar, cabelo que precisa de hidratação, tá? É da linha SOS Cuidados Especiais, shampoo e condicionador. Aguardem. Hoje, inclusive, eu lavei com eles e finalizei o meu cabelo aqui com produtinhos que eu já sou acostumada a finalizar. E me digam o que vocês acham, tá? A outra duplinha de shampoo e condicionador, por conta de Monange. Esse daqui é o Detox Therapia, o shampoo que eu tenho usado pra limpeza dos meus fios. Eu tô deixando ele viradinho, porque tem só um pouquinho aqui pra finalizar. Já tem o outro dele ali, porque agora eu não fico sem. E Salon Line Maria Natureza, esse daqui é o condicionador Poder das Castanhas. É um condicionador de nutrição. Funciona muito bem como uma máscara, de tão potente que é. Gosto bastante, por isso que eu gosto de tê-lo aqui comigo, só no condicionadorzinho. Shampoo e condicionador foi isso. A gente agora vai pros demais produtos capilares. Vou mostrar logo os cremes para pentear que eu utilizei. E finalizei, inclusive, finalizei cedas ceramidas de 300ml, que vocês sabem que eu amo. Já finalizei com muitos. E finalizei com mais um Iamasterol, creme multifuncional de ácido hialurônico. Também aí já tive alguns. Gosto bastante aí dessas versõezinhas novas. Hialurônico e niacinamida valem muito a pena. Finalizei também o tônico da linha Matte Science aí, de crescimento. Eu vi... Eu não vou lembrar o nome dela agora. Falando que teve dificuldade com utilizar o produto por conta do tipo de aplicador. Eu gostei bastante, não tive dificuldade não. Pra finalizar, eu só ia enrolando ele, pressionando, que ele saiu todinho. Eu usei tudo, tudo, tudo. Ele tem essa biqueirinha aqui, tá? Mas como eu já comentei com vocês algumas vezes, é questão de ver custo-benefício. Eu consigo me dar muito bem com a linha SOS Bomba da Salon Line. E eu consigo comprar dois e ainda tem um troco com relação aos tônicos da linha. Então, assim, é de se pensar. Mas eu comprei também um tônico da linha Cavalo Forte pra testar. E comprei um da Salve também pra testar. Então aguarde que futuramente eles vão estar aparecendo aqui em usados. E bem futuramente em comprinhas. Porque vocês sabem que eu vou comprando as coisas, vou gravando os vídeos. E vou soltando posteriormente pra vocês. De cabelo ainda, se age de Eudora o Nutri Diamond. No momento eu só tô com eles aqui. Apesar de que eu quero investir em mais algum. Mas no momento eu só estou com eles. E sigo usando. Esse daqui eu já vou providenciar outro. Assim que eu encontrar em alguma farmácia. Ou até no próprio site da Eudora quando eu for fazer alguma comprinha. Eu vou providenciar outro porque é bom, viu gente? Bom, bom, bom mesmo. Bom demais. Seguindo o baile, vamos falar agora de produtos de banho, né? Vamos aproveitar a fonte de cabelo. Vamos falar de banho. Pra área do rosto, tô testando essa belezinha aqui de Dalla Makeup. Usei, testei e usei um deles da linha Basic recente. Há um tempinho atrás aí. Mas bem recente. Coisa de menos de dois meses. E tô testando agora essa versão aqui de Niacinamida. Que é pra quem tem pele oleosa. Que é o meu tipo de pele. Ele, gente, é bem acendo estringente. Você precisa de pouquinho produto pra fazer bastante espuma e limpar o rosto inteiro. De maneira geral, eu estou gostando. Mas eu tô sentindo que eu posso estar tendo um pouquinho de efeito rebote. Por conta dele. Ou seja, tá vindo mais oleosidade. Porque a pele tá ficando muito limpa. Então, vou continuar testando aí por mais uma semaninha. Pra trazer considerações pra vocês. Tenho aqui também pra mostrar de banho. Olha só. O sabonete pra o corpo. No momento tem sido esse de Dona Monange de Lavanda. Que vocês sabem que eu sou apaixonada. Isso aqui me perfuma inteira. Perfuma meu beira inteira. Perfuma minha roupa, inclusive. Fica no corpo. Uso sempre à noite os sabonetes líquidos. Na rotina da manhã. Eu sempre uso sabonete em barra. Pra região íntima, bio vegetais fresh. Pra mim tem sido, até então, o melhor custo-benefício. Bom, bonito, barato. Deixa a região lá embaixo bacana, limpinha. Também só faço um uso. Que é na minha rotina noturna. Vamos agora falar de antitranspirantes. Não, vamos pra rotina de spa. Que é a mesma da última semana. Com a Fenza. Com a máscara Green Mask. Máscara de pepino. Com argila verde colágeno. Diz que é refrescante e hidratante. Eu sinto isso, realmente. E ela é daquela peel off que você vai tirando. Mas não machuca. Não arranca pelo. É maravilhosa, tá? E eu ainda sinto que deixa a pele um pouquinho mais clara, sim. E a Avon, que é a máscara facial de argila branca. Máscara facial modificante. Essa minha é da linha Avon True. Eu tô usando, realmente, pra finalizar. Porque ela já tá aqui há bastante tempo. Tá perfeita, então, por isso eu estou usando. Mas, se vocês encontrarem essa máscara de argila branca pra comprar. Da Avon, comprem. Porque é boa, realmente. Seguindo, agora a gente vai falar de... Fragrâncias, né? Antitranspirantes. Herbíssimo. É o que eu tô usando no momento. É o hibisco. Essa fragrância. Gosto de usar os dias que eu tô em casa. Inclusive, tenho meio arriscado também a usar pra sair. Mas, como já tá muito, muito quente aqui. Já não está sendo, assim, tão confortável pra sair. Mas, pra ficar em casa, eu adoro. E Monange Sensível. Acabei com mais um frasco. Gente, tem nada aqui mais. Mais nada. Acabou-se. Mais um frasco. Mas, eu já tenho o Monange aqui pra utilizar. Vamos falar de fragrâncias. Usei muitas essa semana. Preciso de usar isso. Foi uma semana, assim, fora do comum. Colônia de Alfazema. Que voltou. Maravilhosa. Usei também. Aquavive de Lavanda. Usei Splash da linha Nuvem de Cuiti-Sebem de Aboticário. E usei Colônia Insensatez. Também de Aboticário. Que eu gosto bastante, tá? Que é fresco. É leve pros dias quentes. Eu consigo usar sem me incomodar. Vamos falar agora de hidratantes. Também usei alguns. Como eu comentei com vocês. Voltei com tudo com a minha rotina aí dos pés. Então, Nativa Spa. Sem telha asiática. Tá bem nos finalmentes. Eu acho que semana que vem. Ele já vai pro acabados. E eu tenho que providenciar uma outra. Não sei se vai ser por agora. Não sei se a marca vai continuar vendendo. Então, são muitos... Muitos aspectos a se considerar. Continuo usando o Nivea Milk lá no banho. Pra acabar. Porque vocês sabem que eu não gostei. E foi o jeito que eu encontrei de finalizar com este produto. Outro que está nos finalmentes. E eu creio que essa semana também acaba. É o Avon Care. A ação revitalizante com águas de rosas. Um hidratante bem levinho. Bem bacana pra esse tempo quente também. Como eu disse. Eu creio que essa semana ele vai-se. Um que eu amo. É da linha Coutse Ben. Essa fragrância, gente. É muito nostálgica. É muito gostosa. É o Coutse Ben. Lação Hidratante Bubalu de uva, gente. Que coisa gostosa. Que maravilha. Amo, amo, amo. Meu meu esposo. Nossa, que fragrância. Que cheirinho de chiclete. Eu digo. É o hidratante. Outro que é fresquinho, leve, gostoso. Pra usar nos dias quentes. É a Avon Care também. Dessa vez é o Hidratação Antioxidante de Romã. Fresco, frutadinho, gostoso. E por último, mas não menos importante. Essa belezinha aqui. Que foi ao arrezinha pra vocês no domingo. Que é o, quem disse, Berenice. Loção Iluminadora Glow, tá? Maravilhoso aí. Uma ação de iluminação muito boa. No quesito hidratação não é aquela hidratação. Mas no quesito glow a marca arrasou. Agora a gente pode ir pros produtinhos aí de cuidados com a pele. Sigo utilizando a minha água termal de Ruby Skin On Off de Ruby Rose. Pra limpezinha da pele, Nivea Demaquilante Bifásico. Pra mim, o melhor até então. Com lencinhos da Personalidade Baby. Sim, lencinhos de bebê. Comentei com vocês que é muito melhor no custo-benefício. E pra mim, essa é a melhor marca para isso. Os lencinhos são lenços espessos, são lenços mais espessinhos, são lenços grandes, tá? E que eu consigo remover a minha maquiagem inteira com um único lenço. Lógico, com o Demaquilante Bifásico junto. A água micelar continua sendo a de Max Love, de carvão ativado. O meu tônico também continua sendo o tônico de visela da linha Oil Control. Tá acabando, gente. Mas não é um produtinho que eu não uso todos os dias e pouco produto é o suficiente pra o cuidado do rosto. Demora um pouco mais. E esses são produtos que eu geralmente costumo gostar de abrir, finalizar e depois trazer outro produto aqui. Agora, pra gente finalizar o vídeo de hoje, vamos de protetores solares. E essa semana foram só esses dois aqui. Eu estou falando de La Roche Posteia, Anteros Alice, o fator de proteção 30. É o protetor solar da minha vida. Foi a recomendação de dermatologista, da minha dermatologista. Pra mim, ele é incrível, tá? Tô preparando a resenha deles pra soltar lá no Instagram também. Esse aqui é o Sunless, fator de proteção 50. É um protetor solar facial gel translúcido. Ele tem toque aveludado. Ele já saiu resenha lá no Instagram. Como eu já disse pra vocês algumas vezes, não é um hidratante sequinho de minha preferência. Mas deixa a pele bonita, protege. Tem fator de proteção 50. Ele é translúcido, aí, então, tem muitos pontos a serem considerados. Vão lá conferir a resenha, porque tá bem completinha, tá? Do Sunless. E é isso, meus amores. Mostrei tudo pra vocês que eu usei na última semana. Nos lábios, eu falei, né, que estou com o Tinted Balmy no Tinted Red. E fico por aqui com mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar aí nos comentários um produto que fez a diferença na sua semana. Não deixe também de curtir o vídeo. E pra vocês, a minha gratidão. Meu muito obrigada. Um finalzinho de terça maravilhoso. Que a quarta seja incrível. Amanhã já é o meiozinho da semana. Vamos na fé que tudo vai dar certo. Um super, hiper, mega, big beijo. Fiquem com Deus. Amo muito, muito vocês. E tchau!